Música Uma das características da pista do Veloparque é o alto consumo dos pneus. Por isso, um pitstop ágil é fundamental. A equipe RC convocou então seis borracheiros especializados aqui da região de Porto Alegre para um desafio especial. Trocar um pneu de estocar no menor tempo possível. E eu estou aqui com o Márcio, que vai conduzir essa dinâmica, essa brincadeira. Na realidade, isso não é brincadeira não, né, Márcio? Porque pitstop é coisa séria. Coisa séria. Já ganhamos muita corrida e já perdemos corrida com pitstop. Para o pessoal de casa entender, quanto tempo tem que ter um pitstop, mais ou menos? De uma roda só, sem abastecimento, uns três segundos. Quais são as grandes dificuldades de um pitstop? A roda é muito pesada. Perto de um carro de rua, a roda 10 quilos a mais. A diferença é meio grande. Bom, então nós temos aqui algumas duplas de profissionais que já trabalham nesse ramo, não necessariamente no ramo de corrida. E aqui, quem fizer o pitstop mais rápido, quem trocar o pneu de um carro de corrida, de um carro de estocar mais rápido, vai ganhar um prêmio super especial. Bora lá, Márcio? Vamos lá, vamos lá, galera. E quem vai fazer a cronometragem hoje aqui desse desafio, vai ser o Arthur, que ele é engenheiro da equipe Eurofarm. Como é que vai funcionar então, Arthur? Vamos participar dos dois, que são os profissionais do pit, né? Nós vamos trocar os dois pneus, vamos fazer um tempo referência aí para ver quem vai conseguir ganhar esse desafio. Dois pneus, hein? Vamos lá. Primeiro, os mecânicos da RC. O tempo referência foi de 6.8? 6.8. Vamos para a primeira dupla então. Valendo! Um, dois, três, vai! 19,50, hein, gente? Vamos para a segunda dupla então. Vai! 14,45. Olha, já melhorou o tempo, né? Já melhorou. Será que a terceira dupla vai ser mais rápida? Um, dois, três, vai! 1, 2, 3, vai! 13,43. Ah, we have a winner! Vencedores! Aê, vamos lá! Ganharam! Uhul! Como é que foi a experiência? Ah, show de bola, né? Ainda mais ganhar ainda. A experiência ganhando já está bom para mim. O que que passa pela cabeça na hora? Bah, só vencer e poder dar uma volta aí, mas os guris foram bem também. Bah, show de bola trabalhar com os guris aí, ó. Viu? Show de bola, vencer de vocês, ele quis dizer. E agora vamos para a melhor parte, que é o prêmio? Bora, vocês estão prontos? É isso. Bom, eu quero saber como é que foi essa experiência. A experiência, a dupla vencedora aqui, teve a oportunidade de andar pela primeira vez num carro de corrida, como é que foi? Espetacular, não tem nem o que dizer. Olha, muito, olha, muito bom mesmo. Estou tremendo até agora. E você, você curtiu a experiência? Top demais, ainda mais com o Daniel, né? Ter a oportunidade de correr com o piloto é outro departamento, né? A gente adorou, foi super divertido. Mais uma vez, parabéns para a dupla vencedora. E a gente volta com mais desafios numa próxima oportunidade, por que não? E aí E aí